E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler e hoje galera estamos com mais um episódio da série de Zoey História Interativa, espero que curtem, beleza? No último episódio a Zoey foi sequestrada pelo careca e vamos ver o que aconteceu aqui Não posso me mover, o que é isso? É um vidro? Olha, tem alguém aqui? Ok Os dois não chegam ainda Que estranho que Zoey não tenha aparecido Tem certeza que você avisou ela? Com certeza, não entendo o que poderia ter acontecido Me deixa sair Chega Bruce, para de chamar atenção É sério As vozes não me incomodam mais, vou ter a ser eu Estamos felizes por você Bruce, mas não vamos deixar você sair Por favor, minha cabeça está explodindo e essa coceira no pescoço Coceira no pescoço? Como assim coceira no pescoço? Também fiquei confuso agora Você não pode sair toda noite sem avisar Pensei que já tínhamos superado a escola primária Sinto muito mãe, a culpa é sua Me desculpe, é verdade que eu deveria ter avisado Enfim, acho que não é para tanto Não sou mais uma criança Além disso, não entendo Agora você está com uma tal de Jenny? E recentemente, se bem me lembro, você estava com... Não vou descartar minha vida amorosa com você Agora preciso ir Você quer que eu te deixe um... Memorando? Hã? Ou faça um sinal de saída Não, filho Avise-me se vai voltar à tarde Matt! Antes de sair O que você sabe sobre os dois? Está a caminho? Como posso saber? Somos jovens, curtindo a vida É melhor você começar a pegar leve Nossa, a educação passou longe, amigão Caçou a mãe, hein? Desenvolvei isso para minha mãe Tu não tapa na cara Primeiro, Matt Agora, Zoe Esses caras estão fora de controle Oi! Por favor! Alguém! Oi! Por fim, Zoe Eu esperei muito para te conhecer O que quer de mim, né? O que eles querem comigo? Por que estou aqui? Só quero que nos conhecemos melhor Ah! Tire-me daqui, socorro! Fácil, Zoe Eu gostaria que você visse as coisas como elas realmente são Não é um ataque Mas uma oportunidade Do que diabos você está falando? Não quero te machucar Pelo contrário Quero capacitar seu poder Não estou interessada Obrigado Seres como você são pessoas fascinantes Eu só quero observar Aprender E replicar suas habilidades Um rato de laboratório? Isso é o que eu sou para você? Por que você replicaria algo assim? Não imagine mais nada Um soro injetável com seus poderes Transformaria qualquer soldado em uma arma de guerra super poderosa Ele é do governo, né? Isso é demência Cara, você tem demência? Venha, Zoe Se você faz parte disso Poderia fazer história Não fale como se me conhecessem Nem me colocassem em seus delírios Eu nem sei quem você é Por que ela não tem aquele negócio da cara? Jenny, tem algo que eu queria falar com você Estou escutando Eu não acho que você goste do que eu vou dizer Além disso É melhor não dizer nada Fale comigo, Matt Você sabe que pode me dizer qualquer coisa O que aconteceu ontem à noite? Não leve a mal Mas a verdade é que não me lembro o que aconteceu É muito vergonhoso Mas tive que te dizer Não se preocupe A verdade não é tão séria quanto você pensa A tua pressão baixou E eu te levei para dormir Foi só isso? Me lembro do seu pai olhando pra mim Tom rindo Tom é um idiota E meu pai não para de me envergonhar Posso te perguntar Se fui dormir só ou... O que? Você sabe Quando em vez de dormir Acontece alguma coisa Não achei que você fosse tão tímido Sobre esses assuntos Se não fiz bem Peço desculpas Prometo melhorar Ele acha que ele foi dormir com a Jenny E não Eu dormi na minha cama E você na poltrona Nada aconteceu Ah lá Ele achou que ele... Que ele... Que ele foi dormir com ela Olha Que bicho demorado Vou ligar para a casa de Roger Talvez eu esteja lá Boa ideia Talvez né Abra-me Quatro olhos Não aguento mais a coceira Quatro olhos O que está acontecendo com você? Tem algo no meu pescoço E me incomoda muito Ajude-me por favor Deixe-me ver O que é? Eita Será que abriram o pescoço dele? Colocaram algum chip Alguma coisa? Perfeito Fico feliz que a missão Não tenha sido bem sucedida Adivinha só Finalmente a bruxa está trancada Pegaram os oi? Essa é a missão? Foi o seu contato misterioso? Claro É um homem de palavra Você nunca se perguntou O que quer fazer com isso? Algo para o governo Não sei Você faz parte de um plano Não sabe o que é? Ele disse algo Sobre transformá-la Em uma arma super poderosa E tirar ela de Salomon's Creek O que para mim é suficiente Você é uma idiota? Você acha que o Zui Vai se prestar algo assim? Nossa Que cara de trouxa Que ela fez agora O Zui terá mais poderes E você não se preocupa? Virá para nós Antes de mais ninguém Sempre tão exagerada Você gosta de ser a rainha do drama? Você não percebe Que essa batalha Ficou fora de controle? Pare de ajudar Aquele homem misterioso E sombrio Eu farei o que quiser E sugiro que você não se trometa Ou eu não hesitarei Em fazer você cair também Caramba Agora é a mãe que atacou até a filha Você é quem não deve Ficar no meu caminho, mãe Vixe, agora é treta de família Virou casos de família aqui Cadê a Cristina Rocha? Ok, ok, ok Onde você está meu amuleto? Você realmente acha Que eu vou deixar você armada? Porque ela não teria Você Existe o Getriberto E você tenta recuperar o amuleto Vou tentar recuperar o amuleto Vem pra mim Não dá Foi mal Tentei, né Você é realmente mais poderosa Do que eu pensava Ela conseguiu atravessar A cadeia de flores Com seu poder É uma pena Que você desperdice Sua energia Inutilmente Doce sonhos Cara, vamos botar eu pra dormir Meu Deus do céu Nossa, que episódio pequeno Meu Deus Como assim? Então pessoal Esse foi o episódio Espero que tenha gostado Se gostou Deixa o seu like Comenta aí o que você achou Fiquem com Deus Capazes de tudo E se você é ateu Fique sozinho aí Triste Sombrio E até o próximo vídeo Fique sozinho aí Fique sozinho aí Fique sozinho aí